Fala galera, quem não se lembra de Phantom de Paco Rabanne, perfume lançado em 2021, que fez um certo barulhinho pelo frasco, já chega causando impacto, a fragrância conectada de Paco Rabanne, perfume com uma proposta futurista, que traz uma conectividade NFC, para colocar o celular aqui, tem um conteúdo interativo, mas sobretudo uma fragrância fácil de agradar, uma fragrância com um DNA Paco Rabanne designer, não muito inovador, no sentido de ser um cheiro muito gostoso, muito agradável, e um perfume, gente, com um lado sensual, um lado fresco, uma fragrância que traz uma lavanda aromática, muito bem trabalhada, e um lado cremoso, abaunilhado, com uma fusão de baunilha com notas cítricas. Um perfume delicioso, um perfume que traz uma coisa assim de maçã, de limão, de limão siciliano, essa baunilha cremosa, viciante, e a lavanda aromática aqui em todas as etapas da fragrância. Um perfume que homens, mulheres gostam de sentir, é uma fragrância muito gostosa. Sim, ela lembra muitos perfumes já conhecidos, perfumes de Paco Rabanne, mas eu acho que tem algo aqui que é dele, acaba sendo uma fusão, um robô, uma fusão de muitas coisas que a gente já viu, já sentiu, e acaba gerando o Phantom, você reconhece a fragrância. É um eau de toalé, tem resenha completa aqui no canal, vou deixar passando no card para vocês, e a novidade, gente, é o Phantom Legion, que quando eu vi a notícia que ia sair, está aqui para vocês, eu vou deixar aqui uma imagem passando para vocês. Quando eu soube que ia sair essa fragrância, eu me empolguei demais, porque eu curti muito a ideia, a proposta do Phantom, gostei do frasco, teve gente que achou meio brega, que não gostou muito, eu achei super bacana essa irreverência, essa ousadia de Paco Rabanne, como sempre, em frascos como One Million, Invictus, um troféu, uma barra de ouro, e aqui a gente tem um robô futurista, um pouco vintage futurista. E Phantom Legion vem com essa camuflagem na parte da frente e também na parte de trás, o que leva a gente a crer que é um flunker, que é uma fragrância diferente. E eu estou aqui, galera, com o decan desse frasco, que eu recebi, é claro, que dá a The King of Decans, tá? Desconto com cupom, link para vocês acessarem o site deles, está tudo aqui e na descrição também. Mas vou mostrar para vocês aqui o Phantom Legion. Está na mão, gente. Fiz os testes, mas procurando as informações, apurando aqui e fazendo os testes também, para trazer para vocês um vídeo sobre ele, me deparo com a seguinte informação. É o mesmo perfume, galera. No site de Paco Rabanne está escrito lá, Phantom Collector. Então, basicamente, é um frasco de colecionador. Eu confesso para vocês que eu conheci primeiro esse perfume numa loja e o vendedor me disse que tinha alguma coisa ligeiramente diferente e na hora eu acho que eu fui até induzido por estar com um frasco diferente na minha frente, não ter essas informações. Até achei que a saída fosse um pouquinho mais fresca. Mas não, gente. Você procura as informações, as referências e o cheiro é bastante idêntico. Não tem muito o que dizer. O site fragrântico também, as mesmas notas, não tem conversa, gente. É o mesmo perfume. Então, galera, esse vídeo aqui é para informar vocês, como eu não sabia também, que o Phantom Legion, esse robozinho camuflado aí com uma camuflagem na frente, é uma edição de colecionador, não é uma nova fragrância. Se você quiser conhecer essa fragrância através do Decam e se apaixonar, aí você pode decidir qual frasco você acha mais legal. Eu acho um perfume sensacional. Continua sendo um perfume top, gente, para mim. Eu tenho frasco, então eu não preciso de mais um outro frasco, não sou colecionador a esse ponto. É uma fragrância que traz esse limão, essa sensação de raspas de limão, bem zeste, com uma baunilha cremosa, a lavanda. Gente, é um perfume viciante, tá? Você consegue usar em várias ocasiões. Tem mais detalhamento para vocês na resenha. Para quem se empolgou e esperou um flanker aí de Phantom, agora a gente acabou de ter aí o lançamento de Femme, né? A versão feminina do robozinho. Aí sim é um perfume diferente, feminino, com outra proposta. Mas aqui não, aqui é uma edição de colecionador. Deixa nos comentários se você é fã dessa fragrância, tem na sua coleção, ainda não conheceu até hoje o robozinho conectado de Paco Rabanne, tem a opção do Decam para vocês conhecerem. Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo, gente. Até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.